O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, responsável pela aplicação das provas do Enem, anunciou que os estudantes que forem diagnosticados com alguma doença efecto-contagiosa, como a Covid-19, nas datas das provas marcadas para janeiro, vão ter a chance de realizar o exame em nova data. A orientação do INEP é para o estudante ligar para a central de atendimento e comunicar a doença até um dia antes da prova. Além disso, o candidato também deve registrar o problema, anexando o laudo médico na página do participante. As inscrições para o Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior 2021, que é o vestibular da Universidade Estadual do Maranhão, podem ser realizadas até o dia 27 de novembro, sexta-feira. Os interessados devem acessar o site paes.uema.br e preencher o requerimento de inscrição, além de gerar o boleto no valor de R$ 85,00. Estão sendo ofertadas 4.080 vagas em cursos de graduação para os campi da UEMA e 855 vagas para a UEMA Sul. As provas estão marcadas para os dias 28 de fevereiro e 1º de março do ano que vem. Duas pessoas morreram na tarde de hoje no município de Chapadinha, após o carro em que estavam capotar e cair dentro de um açude. As vítimas foram identificadas como Laiane Cristina e Ricardo Leal. Uma terceira ocupante do veículo, identificada como Alana Caroline, conseguiu sobreviver. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que as vítimas morreram afogadas. O Ministério Público do Maranhão recomendou à Prefeitura de Tutóia o cancelamento da festa de Réveillon, a medida por causa do aumento de casos de coronavírus no município. A Prefeitura tem até cinco dias para comprovar as medidas adotadas para garantir o cancelamento da festa. Lembrando que a Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado já suspenderam as comemorações na virada do ano.